Galera, vamos dar uma volta agora aqui na Maroc Vamos ver aí, tem uma rampinha aqui Esse nível é top, vamos ver aí como que vai estar Beleza? Segue aí Velocidades, ar-condicionado dual zone, né, digital Se você estiver dirigindo, você está com calor até 16 graus pra você A esposa está do lado, está com frio, até 27 graus pra ela Direção hidráulica, você tem comandos no volante, shift paddle Já vem com o farol bichernon Deixa eu demonstrar um pouquinho agora Suspensão De repente, se vocês forem fazer uma ultrapassagem na estrada, ela te dá 20 cavalos a mais, né De 3 a 4 kg de torque durante 10 segundos Vocês voltam também pra você usar o volante, né Andam de parada Positivo e negativo de roda A gente demonstrar não tem posição de carroceria, ó Conseguem abrir e fechar qualquer porta, vidro, tá, não tem torção Seus capaz de drástica doمنé Vou deixar de tentar Até a próxima e aí E aí E aí E aí r A gente demorou um pouco da inclinação lateral Nosso carro ele vai até 49 graus de inclinação Você tem duas rodas girando em falsa, ele vai travar essas duas rodas e vai transferir carga para as outras duas A gente demorou para você esvagar esse ar A gente dá 3 segundos de partida e rampa, tá? Parou no farol, vai sair 3 segundos, ó 1, 2, 3, aí libera Precisou de novo dos 3 segundos, mais 3 segundos Toda vez que você precisar dos 3 segundos, automaticamente eles vão te dar os 3 segundos Só de sair ali Aqui ele tá dando uma piscina de ferro, né? Mas a piscina de carro não patina Essa que você falou é a V6, né? Isso Ó, aqui ele dá uma paradinha Off-road ligado, que é a luzinha verde aqui no painel, tá? Off-road ligado Ele vai te dar uma auxiliar de descida também, tá? Já agora desci, ó Em neutro, tirei tudo do pé do freio, ó O carro freio sozinho Ele vai manter o carro pra vocês até 30 por hora A partir dos 30 por hora, passou Ele já libera o sistema, né? Chegou na parte do plano também, ele vai liberar Gente, obrigado Isso aí eu que agradeço, aí Valeu Obrigado Obrigado Isso aí, ó A V6, a gente deu uma voltinha aí, ó TDI também, né? No canal tem a 2.0 TDI mais basicona Isso aqui é a mais completa Beleza? Obrigado